Imagine se pudéssemos desvendar os segredos ocultos de nossas almas ao simplesmente contemplar formas geométricas harmoniosas. Hoje eu vou te levar em uma jornada transformadora, onde descobriremos o poder e a sabedoria guardada nas mandalas. Vamos mergulhar juntos no universo destes símbolos ancestrais, explorando as suas raízes significados e como elas podem influenciar profundamente nossas vidas. Para começar, precisamos entender que as mandalas não são meras figuras estéticas, mas sim representações complexas do cosmos e da psique humana. A palavra mandala vem do sânscrito e significa círculo, mas seu conceito se estende muito além de sua forma básica. Nas tradições espirituais orientais, particularmente no budismo e no hinduísmo, as mandalas são usadas como ferramentas para meditação e rituais sagrados, com o objetivo de facilitar a união entre o indivíduo e o todo. No centro da mandala está o bindu, um ponto que simboliza a origem de toda a criação. Ao redor dele ocorre uma expansão de formas e cores, formando padrões intricados que refletem a busca pela harmonia universal e interna. Cada linha, cor e forma na mandala tem um significado específico, e ao desenhar ou contemplar uma mandala, nos conectamos com essas energias, promovendo equilíbrio e autodescoberta. A história das mandalas começa milhares de anos atrás. Registros indicam que elas foram usadas em rituais sagrados nas antigas civilizações do Vale do Indo. Essas representações gráficas eram desenhadas no chão com areia colorida e outros materiais naturais, muitas vezes como parte de rituais para invocar deuses e energias cósmicas. Gradualmente, a prática de criar e usar mandalas se espalhou pela Ásia, influenciando diversas culturas e tradições espirituais. As mandalas tibetanas, talvez as mais conhecidas, são verdadeiras obras de arte e desempenham um papel central no budismo tibetano. Na tradição tântrica, elas são usadas como mapas espirituais. Monges desenham essas mandalas complexas como parte de práticas meditativas avançadas. Digamos, por exemplo, a mandala de Kalachakra, também conhecida como a Roda do Tempo, que não só representa o cosmos, mas também um palácio sagrado dividido em níveis. O processo de criação de tais mandalas é um ritual profundo, onde cada detalhe é carregado de significado e propósito. A prática de criar mandalas tibetanas de areia é particularmente fascinante. Monges passam dias, às vezes semanas, trabalhando meticulosamente com grãos de areia colorida, criando padrões elaborados. No entanto, assim que a mandala é concluída, ela é solenemente destruída. Esse ato simbólico nos lembra da impermanência da vida e a importância do desapego, que são princípios centrais no budismo. Assim, a mandala nos ensina a valorizar o momento presente, enquanto cultivamos a capacidade de deixar ir. Passando para o hinduísmo, as mandalas também desempenham um papel essencial. As yantras, que são formas de mandalas, compõem um dos elementos mais poderosos nas práticas espirituais hindus. O Sriyantra, por exemplo, é um símbolo geométrico sagrado composto por nove triângulos que se entrelaçam. Ele representa a união do divino masculino e feminino. E sua contemplação é considerada uma prática meditativa profunda, que ajuda a despertar a consciência espiritual. Mas você pode estar se perguntando, como essas figuras geométricas podem influenciar a minha vida moderna? A resposta reside na capacidade das mandalas de promover a introspecção e a meditação. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos, dedicar tempo para se concentrar em uma mandala nos ajuda a nos reconectar com o nosso interior. Ao colorir ou criar uma mandala, entramos em um estado meditativo, onde nossas preocupações diárias são temporariamente suspensas e podemos experimentar uma sensação de paz e equilíbrio. Vamos explorar agora os tipos e significados mais comuns das mandalas. Existem diversos tipos de mandalas e cada uma serve a um propósito específico. Temos as mandalas de cura, que ajudam a restaurar a saúde física e emocional. Elas são frequentemente usadas na terapia artística, onde a criação de mandalas é uma prática terapêutica para ajudar indivíduos a expressarem suas emoções e a encontrar equilíbrio. Há também as mandalas de proteção, que são usadas para afastar energias negativas. Essas mandalas são vistas como escudos espirituais capazes de criar uma barreira de energia positiva ao redor de uma pessoa ou de um espaço. Podem ser colocadas em ambientes para purificar o espaço e atrair boas vibrações. Você deve estar curioso sobre como criar a sua própria mandala, não é? A criação de uma mandala pessoal pode ser uma experiência profundamente terapêutica e reveladora. Comece por encontrar um lugar tranquilo, onde você não será interrompido. Pegue papel, lápis e se desejar cores. Comece desenhando um círculo, que representará o universo circunscrito. Em seguida, preencha o círculo com padrões e formas que surgirem de forma intuitiva. Não há necessidade de seguir regras rígidas. Seja espontâneo e permita que seu subconsciente se expresse. Observe os padrões recorrentes e as escolhas de cores, pois eles podem proporcionar insights sobre seu estado emocional e mental. Algumas pessoas optam por meditar ou refletir sobre um tema específico antes de começar a desenhar, infundindo a mandala com intenção e propósito. Para aqueles que preferem contemplar mandalas em vez de criá-las, eu recomendo escolher uma mandala que ressoe com seu estado de espírito atual. Encontre um lugar calmo, sente-se confortavelmente e olhe suavemente para a mandala. Permita que seus olhos capturem os detalhes e siga as linhas e formas com seu olhar. Respire profundamente e deixe-se imergir na imagem. Essa prática pode ajudar a acalmar a mente agitada, trazer clareza mental e promover um estado de paz interior. As mandalas também possuem uma forte presença na arte contemporânea e na cultura popular. Artistas modernos adotaram e adaptaram as mandalas em suas obras, trazendo uma perspectiva nova e fresca a esses símbolos ancestrais. Exposições de arte frequentemente apresentam mandalas criadas com uma variedade de métodos e materiais, de pinturas a instalações multimídia. Muitas pessoas encontram inspiração e satisfação pessoal ao decorar seus espaços com mandalas, seja através de tapeçarias, pinturas ou esculturas. Vale a pena mencionar o trabalho de Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, que reconheceu o poder das mandalas como ferramentas de autoexploração. Jung observou seus pacientes desenhando padrões circulares instintivamente durante processos terapêuticos e concluiu que as mandalas são representações arquétipicas do inconsciente coletivo. Elas atuam como um espelho que reflete nossa jornada pessoal rumo à totalidade e integração interior. Suas pesquisas levaram à prática da psicologia profunda, onde as mandalas são usadas para ajudar os indivíduos a explorarem seus mundos internos. Jung acreditava que a criação de mandalas durante momentos de transformação pessoal pode fornecer insights valiosos e promover a cura. Ele mesmo desenhou mandalas regularmente, documentando suas experiências e insights ao longo de sua vida. Agora, vamos nos aprofundar na experiência pessoal com mandalas. Você sabia que, ao desenhar ou pintar uma mandala, você não está apenas se expressando artisticamente, mas também acessando camadas profundas de sua psique? Vamos imaginar um exemplo de Maria, uma mulher passando por um período tumultuado em sua vida. Maria decidiu dedicar alguns minutos do seu dia para criar mandalas em um caderno de esboços. Inicialmente, ela se sentia cética, vendo a atividade apenas como um passatempo qualquer. No entanto, à medida que os dias passavam, Maria notou mudanças sutis em sua disposição. O simples ato de desenhar padrões geométricos e escolher cores se tornou uma prática meditativa para ela. Ela começou a perceber temas recorrentes em suas mandalas, espirais, corações e formas que pareciam representar portas e janelas. Intrigada, Maria refletia sobre esses símbolos após cada sessão de desenho. Aos poucos, ela começou a compreender que as espirais simbolizavam a jornada interior que estava trilhando. Os corações refletiam a necessidade de autocompaixão. E as portas e janelas representavam as novas oportunidades e mudanças em sua vida. Ao documentar suas mandalas e reflexões, Maria descobriu um método poderoso para se conectar com seu inconsciente e promover a cura e o crescimento pessoal. Não é surpreendente que diversas terapias modernas integrem a criação de mandalas como ferramenta terapêutica. Essa prática não apenas fornece uma saída criativa, mas também atua como um meio de comunicação entre a mente consciente e inconsciente. Ao criar mandalas, podemos resolver conflitos internos, compreender nossos sentimentos e criar um espaço seguro para a auto-expressão e a cura. À medida que nossa jornada com as mandalas chega ao fim, é importante reconhecer o profundo impacto que esses símbolos antigos podem ter em nossas vidas modernas. Compreender e integrar o ensinamento oculto por trás das mandalas nos permite acessarmos uma sabedoria ancestral, cultivarmos a autoconsciência e experimentarmos uma transformação pessoal. As mandalas são verdadeiros presentes da sabedoria ancestral, oferecendo um caminho para a autodescoberta, a cura e a conexão espiritual. Ao contemplá-las ou criá-las, nos permitimos entrar em estados meditativos profundos, promovendo um sentido de paz e equilíbrio. Elas nos lembram da natureza cíclica da vida, da integração das polaridades e da interconexão de tudo o que existe. Encorajo você a explorar o universo das mandalas, seja através de sua criação, contemplação ou estudo. Cultive o hábito de dedicar alguns minutos do seu dia para desenhar ou meditar com uma mandala. Permita-se mergulhar nos padrões e cores, abraçando a quietude e a introspecção que esses momentos proporcionam. Meu profundo agradecimento a cada um de vocês que me acompanhou nesta jornada. Que as mandalas tragam luz e harmonia para suas vidas, auxiliando na sua jornada rumo à plenitude. Continuem explorando, contemplando e crescendo. Nos encontramos na próxima palestra, onde continuaremos a desvendar os mistérios da existência e do universo. Paz e luz a todos. Opa. Opa. Obrigado.